Qual o significado da palavra vício? Vício é um hábito repetitivo que degenera ou causa algum prejuízo ao viciado e aos que com ele convivem. No ar, o programa A Última Pedra. Você sabe como que o vício age no organismo? Como que o vício atua na mente, nos pensamentos do adicto, do dependente químico, do usuário que seja? Porque o maior engano que o espírito do vício coloca na cabeça do viciado é que ele não é viciado. O engano que o espírito do vício coloca na cabeça do viciado é que ele consegue controlar, que ele consegue parar a hora que ele quiser. Só que ele não se dá conta, até porque ele está envolvido com a substância, com a substância, ele está envolvido com a droga e, em alguns casos, sob o efeito dela, ele não consegue ver que ele está mergulhando num mundo, num abismo, que não tem fundo. Não tem onde ele chegar lá no fundo. Ele vai descendo a cada dia e ele não se dá conta do quanto ele está descendo, do quanto ele está afundando. Quando ele abre os olhos e começa a analisar a destruição que as drogas, que os vícios causaram, já se passaram 10 anos, já se passaram 15 anos, 20 anos se passaram. E essa pessoa, você que é usuário, que é viciado, ou que tem um familiar, você não conseguiu construir nada. Você não conseguiu conquistar nada. Você não chegou a lugar algum. Pelo contrário, as drogas, os vícios, seja ele qual for, quando eu digo vício, não importa se é de drogas, lícitas, ilícitas, se é vício de jogos, se é vício de internet, de pornografia, se é vício de compras, vício é vício, é toda ação repetitiva que causa algum dano no seu organismo ou na sua vida. Esse vício, você precisa entender isso. É você que está aí cheirando. Você que está aí fumando. Você precisa entender isso. Para um pouquinho, segura o cachimbo aí, deixa o cachimbo um pouco de lado, a caneta que você está aí preparado para cheirar mais uma carreira, para dar mais um tiro, está aí pronto para dar mais uma pipada no crack, mais uma paulada, mais um pega. Para um minutinho, por favor. Esse vício está definhando a sua vida. Esse vício está te matando aos poucos. E você não consegue enxergar, me desculpe falar assim, mas você não consegue enxergar um palmo à frente do nariz. Você não consegue enxergar a destruição que está à sua vida e a destruição que está à sua volta. Nós temos casos de pessoas que, por conta do vício, deixam o filho passar fome, deixam a esposa passar fome para poder sustentar o vício. Pessoas que ela chega em casa, ela rouba, ela pega os eletrodomésticos, ela pega a roupa, ela pega o tênis, ela pega bens para trocar pela droga, porque ela não sabe mais o que fazer. Você é um bom profissional, sabe trabalhar, mas o vício está acabando com a sua carreira, está acabando com o seu futuro. O vício está acabando com você. Você teve bons empregos, bons cargos, você esteve numa situação ótima, boa, mas o vício fez você perder, fez você afundar. Ou então você tem dinheiro para manter o vício, mas o vício está matando você por dentro. Você está morrendo a cada dia. E mais uma vez nesse programa, nós queremos provar para você que vício tem cura. Seja ele qual for, esteja esse vício em que estágio for, existe saída, existe solução, existe cura. Como? Se a psiquiatria diz que é uma doença incurável, progressiva e fatal. Se a psiquiatria diz que não tem cura, nós estamos provando que tem cura. Provando com fatos, provando com histórias reais. Pessoas que estavam numa situação pior do que a sua e hoje estão curadas. Assim como eu fui curado, você pode ser curado. O seu familiar pode ser curado. Por mais que pareça impossível. Porque aí você diz, mas já são 20 anos de vício, 10 anos de vício, 15 anos. Você já se adaptou ao vício. A sua vida é o vício. Você nem sabe mais como é viver sem a droga, sem a substância. Tem cura. Sai o espírito do vício, sai o vício. Sai a fissura, sai a vontade, sai o desejo. Você passa a ter nojo da droga. O seu problema não é resolvido com mais uma internação. Não será resolvido com mais uma internação. O seu problema não vai ser resolvido com mais um psiquiatra, mais um psicanalista, mais um psicólogo. Não. O seu problema será resolvido nesse tratamento da cura dos vícios. Você acompanha o programa, não é de hoje. Você acompanha aqui fatos reais, histórias reais, pessoas curadas, não é de hoje. E você está esperando o quê para vir aqui nesse tratamento? Você está esperando a morte chegar? Você está esperando a sua situação se agravar, piorar para se dar conta que você deveria ter vindo? Ora, nesse domingo, eu quero você aqui, na João Dias, 1800 em Santo Amaro, zona sul de São Paulo, iniciando esse tratamento e iniciando uma nova jornada, uma nova etapa na sua vida. Se você vem aqui, seja o vício que for, seja a situação que for, pode ser o seu familiar que está no vício e ele não quer vir aqui, você vem representando ele. se você vem aqui e obedece a disciplina do tratamento, o vício acaba. Não importa se você é católico, espírito, evangélico, se você é ateu, não importa. Você vem fumando, cheirando, você pode ser lésbica, você pode ser homossexual, você pode ser o que for. Se você vem nesse tratamento e obedece a disciplina dele, o vício acaba. O vício vai embora. Não adianta vir aqui por vir. Não adianta você se juntar a essas milhares de pessoas que todos os domingos elas param tudo para vir aqui às três horas da tarde só por vir. Só de curioso. Só para ver como que é ou vir aqui para discutir opinião. Não resolve. Mas se você vem, se junta a essas milhares de pessoas que nós recebemos, mais de seis mil pessoas todo domingo, três horas, e você obedece a disciplina do tratamento, preste atenção, se você obedece a disciplina do tratamento, o vício vai embora. O vício acaba. Esse sofrimento acaba. Essa angústia acaba. Como acabou da Thalita. Ela vai contar. Preste atenção. Uma mulher bonita, com uma bela voz. Olhando assim, uma pessoa saudável. Sou uma pedra príncita. Mas agora, vocês irão conhecer a verdadeira história dessa jovem, que se chama Thalita. Nós estamos em Embu das Artes, onde mora a Thalita. A Thalita viveu em torno de seis, sete anos da vida dela envolvida com as drogas. Mas hoje, ela está curada e ela vai nos contar um pouquinho da vida dela e como que ocorreu essa transformação. Vamos lá? Thalita. A Thalita, gente, ela abriu as portas da casa dela para nos contar a história dela, que foi longa, né Thalita? Foram muitos anos. Sofri bastante. Nesses seis anos, sete anos, mais ou menos, nas drogas, qual que foi o momento mais difícil? Bom, não conseguia sair das drogas, não conseguia dormir direito, ficava noites e noites, madrugadas, gastava todo o meu salário, até vales. Tudo que eu tinha, acabava. Por causa das drogas, Thalita correu risco de vida. Eu fazia de tudo para usar drogas. Cheguei a ser sequestrada, entrei num táxi e o rapaz estava usando lança-perfume. Então, ele ficou desnorteado, ele me levou quase para Curitiba. estava eu, mais dois amigos e um que trabalhava comigo. Ele deu todo o dinheiro dele para esse rapaz, para ele deixar a gente de volta ali no Oeste, o Taboão. O próprio taxista? O próprio taxista. Ele deixou a gente no meio do mato, fez todo mundo descer do carro, pegou uma faca, ameaçou muito a gente, falou que ia me abusar, depois ia me matar, me jogar lá. Então, a gente fez de tudo para esse rapaz deixar a gente de volta onde ele tinha pego a gente. Comecei na cocaína, por incrível que pareça. Uma própria moça, amiga de infância, ela me oferecia, tanto porque na minha casa eram muitas brigas, muita decepção, muitas agressões. Então, sempre uma pessoa me falava, se não arrumar amor em casa, vai arrumar na rua, vai procurar, né? Fui usando cada vez mais, aí comprava aqueles tambores, assim, de cocaína, bem grandão. Aqui na sua casa, onde que era o seu esconderijo das drogas, podemos dizer assim? Escondia dentro do tênis, no banheiro, dentro da gaveta. O que antes a família nem imaginava encontrar, agora, já não é mais segredo. Foram descobrindo aos poucos, então, eu estava sem limite. Fui expulsa de casa, muitas vezes, já morei com muitos familiares, não dava certo com meu pai, meu pai mandava eu morar com a minha mãe, não dava certo, eu ia morar com os tios, aí fui para Campinas, não deu certo, fui expulsa de casa, voltei só com violão e um skate nas costas. E aqui, eu sofri demais, porque quando eu voltei, eu era muito agredida fisicamente, as pessoas me olhavam na rua e falavam, ah lá, a drogada, a louca, a bêbada, só chegava bêbada, todo dia. E aqueles velhos amigos, que ofereceram drogas para a Thalita, já não estavam mais lá. Inclusive, a Thalita passou por momentos difíceis e as pessoas que ofereceram drogas para ela não estavam do seu lado, né? Ninguém que te ofereceu drogas, que te colocou nesse caminho, estava ali do seu lado para te ajudar nesse momento difícil. É, realmente, quando você está aflito, quando você precisa de alguém, mesmo você vai ver quem está do seu lado. Então, nenhuma daquelas pessoas, nenhuma daquelas pessoas que me ofereceram droga, nenhuma estava no momento que eu estava lá caída, ao ponto de ser roubada. Só mesmo a minha avó acreditou. Inclusive, a sua avó, Dona Tereza, né? Ela está aqui ao lado, assistindo essa entrevista. Dona Tereza, vem aqui um instante, por favor. Pode ficar aqui? Como que foi para a senhora ver a sua neta nessa situação envolvida com drogas? Como que a senhora ficou sabendo? Então, eu fiquei sabendo, fiquei muito triste, né? De ver a minha neta. Falei, não, não aceito essa vida para a minha neta. Ela chegava, desmaiava aí, toda drogada, né? E eu nunca briguei com ela, eu só falava com Deus, né? Que eu não aceitava aquilo. Uma avó, que criou desde pequenininha a neta, viu crescer, deu uma educação, e ver numa situação tão triste, drogada sendo julgada pelas pessoas na rua, ou chegando numa situação de saúde delicada, dentro de casa, dói, né? Dói, dói muito, viu? E vendo, ela praticamente abandonada pela família, né? Porque eles achavam que, colocando ela na rua, ela ia aprender a viver, mas eu falava, não, vai ser pior para ela. Foi nessa pista de skate que a Thalita viveu momentos difíceis da vida dela. Aqui onde ela está sentada agora, era onde ela tocava antes o violão, só que drogada, não é mesmo, Thalita? Rodeada de pessoas, porém, me sentia muito sozinha. Quando chegava na madrugada, a gente se drogava muito. Era além do que as pessoas podem imaginar, essa vida de drogas, né? É um beco sem saída. Que tipo de drogas que você usava aqui nessa pista? Usava cocaína, eu chegava de madrugada, a gente ficava com medo, olhando para lá, para cá, alucinado, com medo de alguém pegar a gente, ou até mesmo a polícia de preso, que a gente andava com muita quantidade. E esses dias eu fui olhar no meu nariz, eu nem lembrava que esse lado aqui, ele falta, é um pedaço da cartilagem, né? E também quando eu cuspia, eu fumava tanta maconha, que eu cuspia era preto. E a polícia já chegou a pegar vocês aqui nessa praça? Ou você já foi enquadrada alguma vez? Fui enquadrada várias vezes. E a gente passava muita vergonha, porque é uma humilhação, né? Em todo lugar que a gente ia, a gente era enquadrado, e já pegaram muitas drogas com a gente, muita quantidade. E quem passava aqui na região, por essas ruas, via vocês assim, e se assustavam, ou evitavam até passar aqui, porque imaginavam que vocês estavam todos drogados sobre efeito das drogas? Sim, nesse lugar tinha mais uma rampa aqui, só que como tinha muita gente que ficava aglomerado, então eles demoliram uma parte da rampa, porque eram muitas pessoas drogadas. Ou seja, um lugar que era pra ser de diversão, pra ser praticado um esporte, era usado como lugar, como uso de drogas, desses jovens. Com apenas 22 anos, ela entrou nas drogas com 13 anos, né? 13 pra 14 anos. E as pessoas olhavam, ia direto contar pra minha família. Todo mundo falava, vai lá, sua neta, sua filha, sua sobrinha lá, usando cocaína, lança perfume, tudo quanto é tipo de bebida, cigarro, até ácido, cheguei a usar. Dona Tereza não desistiu da neta e procurou o tratamento para a cura dos vícios. Sete semanas sem ela, buscando lá no tratamento do vício e hoje ela está, graças a Deus, liberta, abençoada, né? É uma outra pessoa. E hoje, Thalita, você está curada. É uma vez. Completamente, estou transformada. Tudo mudou, tudo. Você está frequentando o tratamento para a cura dos vícios faz quanto tempo, mais ou menos? Dois meses. Hoje, a cura transformou a vida dessa jovem. Um semblante diferente. Uma outra pessoa. Em dois meses, você não sente vontade nenhuma de usar drogas hoje? Nenhuma. Nada, nada, nada. É impressionante. Impressionante. Agora, livre das drogas, nos conta a sensação de voltar naquela pista de skate. Eu me sinto outra pessoa. Eu olho e falo, agora sim, porque é um esporte, né? Hoje em dia eu acordo, eu tenho exposição total. Antes não, eu acordava todo dia de ressaca, ia trabalhar, caindo aos pedaços, para falar a verdade. Ou seja, as drogas só destruiu a vida da Thalita. Mas hoje ela tem saúde porque deixou de lado e foi curada. Um detalhe, né? Ela disse assim, com respeito à vontade pela droga, pelo vício, ela disse, é impressionante. Porque quando sai o espírito do vício, sai a vontade, sai o desejo. É o que não acontece nas clínicas. É o que não acontece nesses tratamentos que apresentam por aí. A pessoa chega na clínica, o pastor Luiz, já dizem o seguinte, é uma doença incurável, progressiva e fatal. E mesmo assim, ela fica internada. É, já tirou a esperança da pessoa que está dominada pelo vício. Ela ouve essa palavra, bispo, qual a esperança que ela tem? E aí lá, não tem o trabalho para tirar o espírito do vício, embora a maioria das clínicas são evangélicas. Aí está a prova que o ser evangélico, o ser religioso, não muda a vida de ninguém. Porque você tem religião, você é uma pessoa boa e mesmo assim o vício entrou. Mesmo assim, o vício se instalou na sua casa, na sua vida. E aí nas clínicas, eles vão incutindo na cabeça, estou limpo só por hoje, estou limpo só por hoje. Eu sou adicto em recuperação, estou limpo mais um dia, estou limpo mais outro dia. Só que a vontade pela droga continua. A fissura continua. Aí ele sai da clínica, volta a usar droga pior do que antes. E mais um detalhe, o senhor viu que primeiro quem começou foi a avó. Na vida da jovem, ela não estava perdida, estava no mundo das drogas, a avó estava aqui lutando. E a avó vindo sem ela. Quando o senhor fala da família estar nesse tratamento, porque nós sabemos que vai funcionar para uma pessoa que está viciada. É aquilo que a gente enfatiza, é a família representando ou usuário ou viciado. Mas ele não quer a cura, ele não quer ajuda, mas a família vem representando ele. E eu posso falar também disso, porque quando a minha mãe chegou no tratamento, eu não queria a cura. Quantas vezes eu falei assim, eu não vou parar de usar droga. Eu não quero, eu quero continuar nessa vida, eu sei o que eu estou fazendo. Você falava isso para a sua mãe. Eu falava isso para a minha mãe. Eu não quero, eu não vou parar de fumar, eu não vou parar de cheirar. Você chegava a dizer para ela que não adiantava ela estar vindo do tratamento? Não adianta. A senhora pode ir aonde a senhora quiser, a senhora pode falar o que for. Eu não vou sair das drogas. Eu vou continuar. E ela veio para esse tratamento. Hoje nós estamos aqui curados. Quer dizer, funciona. Essa mãe, se ela vier lutar pelo filho, o irmão, o ente querido, vai funcionar. Olha, nesse domingo, três da tarde, aqui na João Dias, 1.800 em Santo Amaro, Zona Sul de São Paulo, o tratamento para a cura dos vícios. Você quer a cura? Ela existe. Ela existe. É fato. É real. Vamos à matéria que fala mais sobre esse tratamento, do que acontece aos domingos, às três da tarde, aqui na Zona Sul de São Paulo. As drogas estão presentes na sociedade e têm sido alvo da atenção de muitas famílias, seja pela preocupação com aqueles que não usam ou pararam de usar, ou com aqueles que fazem o uso constante. Pesquisas indicam que cerca de um milhão e meio de pessoas consomem maconha diariamente, mesmo usando a droga todos os dias, a maioria acredita que não estão viciados. Cheguei a gastar o meu pagamento inteiro, ter que gastar o limite do cartão. A pior situação é você chegar em casa e você colocar a mão no bolso e não ter dinheiro para poder dar o de comer para a sua família. Nesses 18 anos, qual que foi o pior momento? Teria que enumerar, porque eu já fui preso, já tomei três tiros, já tive afundamento de crânio, eu não tenho essa parte aqui da testa, que foi um acidente de moto, eu drogado, batia a cabeça na guia. Edivan viveu 17 anos nas drogas, Danilo, 17, e William, 18 anos no mundo das drogas. A euforia do início se transformou em sofrimento e a família parte para as internações. Busquei uma clínica de recuperação, fiquei 15 dias na clínica de recuperação, saí da clínica, tive uma recaída, depois dessa recaída, o que eu fiz? Eu praticamente passei a ter medo do crack e troquei o crack pela cocaína. Eu já fui internado já também. Quantas vezes? Eu fui internado uma vez, fui internado de julho de 2013 a dezembro de 2013. E como que foi essa internação? Bom, nessa internação eu consegui, pelo menos, uma coisa boa que foi pegar e reavivar meu contato com Deus. Só que quando eu saí de lá, eu esqueci Deus e recaí. E então, o limite. Até que chegou um certo ponto que eu, assim, minha esposa conta. Eu acredito nela, que eu peguei álcool e joguei na casa inteira, e nela e na menina, para meter fogo e andar de casa. Iniciou, esquece todo mundo. Você não lembra nem de você depois. Tratamento para a cura dos vícios. A descoberta para a cura. Aí eu tentei pular da janela de casa, minha esposa atual hoje, e meu enteado pegou e me segurou. E não deixou. E me seguraram no sofá, chorando, para me pegar e não ir embora. Aí que estava passando na televisão, na sala, a última pedra, o bispo falando. Pela televisão. Com dois pinos, um litro de pinga de alambique e aproximadamente uma caixinha de cerveja. Era ele falando e eu usando. Eu conheci através de um colega dentro do residencial que eu moro. O William está curado há três meses. Ninguém acredita. Que, tipo, fica... Como é que pode? O William, porque o William era terrível. O William era complicado. Minha história de vida era complicado. E hoje, minha mãe dá graças a Deus. E ninguém acredita. Edivan está curado há três meses. Ninguém nunca pensava que ia mudar. Até meus amigos mesmo, do copo, da noitada, da farra, ou parceiro do pó, da droga, mesmo falava assim, eu pensava que você nunca ia mudar. Eu pensava assim, que vai tarde, nada é tarde, né? Hoje é o quarto domingo, é um mês que eu estou longe da bebida, estou longe da cocaína, cigarro parei. Não tenho vontade de mais nada. E você teve que pagar alguma coisa pela sua cura? Não, graças a Deus não. Muito pelo contrário, recebi foi só paz. Não, não paguei nada. Não paguei nada. O tratamento para a cura dos vícios acontece todo domingo, às 15 horas, com o bispo Rogério Formigoni, autor do best-seller A Última Pedra, O endereço é a Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro. Vamos fazer uma prece, você vai receber forças para vir a esse tratamento. Enquanto eu pego o copo com água, eu vou colocar o clipe A Última Pedra, e aí a gente já volta falando com Deus. Quem poderia imaginar Que vivo estaria eu Para lhe contar o que comigo aconteceu Pois na ilusão de uma brisa De uma falsa alegria Muitas drogas eu provei E à beira do abismo Quando quis parar Forças não encontrei Enfim Muitas coisas na minha vida Eu perdi Meu Deus, nesse momento Existem pessoas fumando, cheirando, famílias perdidas, sem saber o que fazer, com quem contar, por conta do vício. Mas o Senhor é poderoso para mudar toda e qualquer situação, para fortalecer o fraco, para levantar o caído. O Senhor é poderoso para acabar com o vício que está agora nessa pessoa que está pedindo o seu socorro. E dando forças para essa mãe, para essa família lutar. Abençoa todos que oram conosco, independente de religião, de crença, que a Tua luz possa resplandecer na vida dessas pessoas. Pessoas que já não tinham mais motivos para sorrir, para comemorar. Pessoas que só conheciam até aqui a dor e o desespero. Mas que o Teu poder possa se manifestar para livrar, para curar, para transformar a vida de todos. Consagre o copo com água que ao beberem dela, que recebam vida em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê diga amém e graças a Deus. Amém. Beba dessa água com fé e receba forças. A voz de Deus ali me disse que eu iria mudar Mas eu lutei contra uma voz ruim, dizendo para eu voltar Ela insistia só mais uma vez, é a última pedra Chegamos ao final da nossa participação. Você já entendeu que vício tem cura. E você ainda pode entrar no site, aultimapedra.com E ter mais informações nesse site, aultimapedra.com Inclusive acompanhar esse programa também pelo site E divulgar nas suas redes sociais Para que outras pessoas também descubram que vício tem cura. Vamos ficando por aqui, um forte abraço. Até lá. O livro A Última Pedra, de Rogério Formigoni, em apenas quatro meses de seu lançamento, já é um best-seller com mais de 1 milhão e 200 mil exemplares. Muitas pessoas têm sido curadas por meio deste livro. E o vício? Nenhum tipo de vício, nada de vontade. O livro do Senhor me ajudou muito. O seu livro é igual estar no livro. Eu vim mergulhar no Rio Jordão. Você vai parar o tratamento? De jeito e maneira. Eu venho de bicicleta, venho correndo, mas eu venho. Meu filho, 17 anos. E aí eu descobri que ele estava fumando maconha. E levei o livro, o seu livro, para ele. Quando cheguei em casa, mostrei o livro. Ele se interessou muito pelo seu livro. E leu o livro assim, rapidinho, o livro todinho. Eu sei que hoje, bispo, ele está totalmente curado. E um amigo meu me trouxe aqui, me deu o livro A Última Pedra. Comecei a ler o livro e vim todos os domingos. O que eu sou humana de fazer, eu estou fazendo e hoje estou curado. E agora, o lançamento da versão em inglês, The Last Rock. E a versão em espanhol, La Última Piedra. Adquira o seu pelo site www.arcacenter.com.br Pelo telefone 0 operadora 21 2461 0060 Ou em uma Universal próxima de você.